E agora nós estamos vendo a vacinação andar a passos de tartaruga. A média de pessoas vacinadas é de 600 mil por dia, entre primeira e segunda dose. E ainda vem dizer que vai terminar a vacinação até o fim do ano. Nesse ritmo, nesse ritmo nós vamos demorar mais de um ano e meio. É necessário que o governo tenha coragem. Quebre as patentes. Das vacinas. E passe a produzir as vacinas aqui no Brasil. De forma integral. Requisite todas as fábricas de vacina. Para produzir a vacina da Covid. Para garantir que o ritmo não seja de 600 mil por dia. Mas de 3 milhões de pessoas por dia. É isso que nós precisamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto